Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e com orgulho um tutorial sobre um plugin que eu mesmo desenvolvi conforme a minha necessidade de desenvolvimento de games para nós trabalharmos com grandes volumes de polígonos na tela especificamente para trabalhar com gramas, colhagens e qualquer tipo de mato vocês podem olhar no índice agora para pular os capítulos do tutorial instalação vocês vão localizar inicialmente a pasta de plugins da Godot no seu sistema para quem usa Windows, sua pasta de usuário tem uma pasta Godot com G maiúsculo sistemas personagens como MacOS e Linux vão vir na sua pasta de usuário exibir arquivos ocultos e procurar ponto Godot lá todo mundo vai achar a pasta plugins em seguida vocês vão vir nesse endereço aqui no github para quem é familiarizado com o github basta clonar esse repositório diretamente na sua pasta de plugins ou fazer o download do arquivo zip modo de usar vocês vão criar seu projeto na Godot normalmente e o plugin trabalha em objetos do tipo Mesh Stance com colisão embutida então eu vou vir em uma malha qualquer no menu de Mesh aqui Crate to Mesh em seguida vamos em Settings, Editor Settings, Plugins e ativar o plugin ele vai pedir para selecionar as distâncias a aplicar na grama ele vai pedir para selecionar as distâncias a aplicar na grama ele vai montar tipo uma grade em cima dessa Mesh Stance aqui vocês podem pensar que isso vai deixar a grama meio mecânica mas na verdade o que vai acontecer é o seguinte vocês vão modelar sua grama por exemplo eu vou modelar uma grama no tamanho de uma unidade eu posso deixar aquela distância de objetos como 0,8 isso vai fazer que as extremidades da grama entre na outra grama seguinte vai dar uma aparência homogênea além do que o plugin ele rotaciona aleatoriamente cada entidade da grama que for aplicada na cena Pencil Size não tem muito segredo aqui Pencil Storage também não tem muito segredo para quem está acostumado com software de pintura obviamente vocês não vão usar a grama padrão lembrando que é sempre com o botão direito que você vai desenhar sua grama então temos aqui também a opção de crease do pincel que vai reduzir o tamanho dos elementos e o Erase que é realmente para tirar os elementos indesejados que é incrível que vocês podem achar E aqui nós podemos adicionar novas camadas de gramas, adicionar o layer, E aqui nós podemos adicionar novas camadas de gramas. E aqui temos um botão para fazer uma limpeza na grama, para evitar que haja sobreposição, e que sejam desenhados alguns elementos com uma escala que não vai ser visível em momento algum no nosso game. Isso daí seria contraprodutivo em termos de performance. Tudo que tiver uma escala menor que 0,2 aqui, vai ser eliminado da nossa malha. E aqui nós podemos adicionar novas camadas de gramas. Máxima escala. A escala máxima que você vai ter dos elementos desenhados. E quando tudo estiver definido, você pode colocar apply geometry. Tudo bem, sumiu, né? Nós vamos salvar a nossa cena. Fechá-la. Abrir novamente. E aqui estão nossos objetos de gramas já desenhados. O que o nosso plugin fez foi ter criado um node acima do nosso Mesh Stense com um código embutido. Já com as informações referentes ao desenho da grama. Vocês não precisam fazer alterações nesse arquivo. Esse arquivo futuramente vai ser usado para que nós possamos abrir a grama aqui em modo de edição. Então eu recomendo que vocês forem fazer alterações, podem remover até toda essa parte de licença aqui. Autogerada. Mas mantenham essa primeira linha. Essa primeira linha é a identificação do arquivo. A partir dele, eu sei qual a versão do plugin usado para gerar esse arquivo e qual o modelo de dados. O código automaticamente é inserido usando a licença MIT, que é a mesma licença usada pela Godot. E esse arquivo já é produzido usando essa licença para que não haja dúvidas no uso do código gerado pelo script do plugin. O plugin usa uma outra licença, Creative Commons, que eu uso como padrão em meus projetos. Após isso é só desmarcar o editor para não atrapalhar a nossa tela. E pronto. Bom, vou falar sobre algumas questões agora. O plugin foi feito para trabalhar com objetos que não estão em uma rotação que influencie nem o eixo X nem o eixo Z. Eu considero que a grama cresce sempre na vertical. No caso da Godot, é o eixo Y. Então, o ideal é que o seu objeto possa ter uma rotação qualquer nesse eixo, mas de preferência que não tenha uma rotação nos outros dois eixos. para evitar problemas de localização. Esse primeiro objeto aqui está em uma posição zerada, a matriz dele. Essa é a rotação que está totalmente zerada aqui. Vou pegar esse outro objeto aqui que está zoado. Observe a rotação. Ele até consegue desenhar a grama. Mas vejam bem que vai dar alguns errinhos aqui. Bom, é isso. Até a próxima.